O meu pé de tomate florou hoje, está com cerca de 55 dias, menos de 2 meses, já tem dois brotos ali, daqui a pouco vamos ter tomate aqui em casa, a muda está bem grande, bem bonita, balde de 18 litros, ainda vai crescer, muda, está com cerca de 1 metro, 1 metro e 20, acho que 1 metro mais ou menos, vou mostrar aqui de novo, olha aí, hoje está chovendo, está um tempo um pouco nublado, as folhas estão bem verdinhas, molhou um pouco, que não é bom né, é porque eu deixei ali perto da onde pegou chuva, ela fica coberta aqui na onde eu deixo, não molha, molhou um pouco, não tem problema não, eu vou fazer também o paudar ela, os galhos aqui a mais, não é bom estar aqui, vou gravar um vídeo fazendo a pauda, aí ajuda a plantar o tomate a crescer melhor, é isso aí, depois eu gravo outros vídeos mostrando o resultado, quando tiver eu, o tomate bem maior.